Fala Gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, aqui no vídeo de hoje é o seguinte. Saiu uma forma de você mudar ali as suas informações pessoais vinculadas, né? A sua conta da Pretendo Network. Então nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês tudo o que você precisa fazer, né? Pra conseguir mudar ali o seu país pro Brasil. Então estávamos jogando Mario Kart 8 online nas últimas lives aqui no canal e tava lá todo mundo com a bandeirinha dos Estados Unidos. Agora nós vamos conseguir mudar ali pra bandeira do Brasil, né? Pra representar o nosso país jogando online pela Pretendo Network, beleza? Pessoal, esse método aqui vai funcionar apenas se você tiver o seu Wii U desbloqueado com o Aroma, ok? Porque nós vamos precisar da versão mais nova do Inkey, que é o plugin do Aroma. Se você usar o método do DNS ainda não será possível, beleza? Aqui então é o seguinte. Olha só, vou precisar atualizar esse plugin. Então vou desligar aqui o meu Wii U. Vou conectar o meu cartão SD do Wii U no computador e vamos pra lá. Pessoal, então olha só. Essa daqui foi a última mensagem postada, né? No Discord aqui da Pretendo Network. Basicamente o John, que é um dos criadores, ou talvez o criador aqui da Pretendo Network, não sei. Falando exatamente desta nova funcionalidade, né? Mandando a gente baixar aqui a versão mais atualizada do Inkey através do próprio GitHub aqui da Pretendo, ok? Então tá aqui a versão mais atual, né? Do Inkey. E aqui fala que é importante atualizar o Aroma antes de instalar essa versão atualizada aqui do plugin. Bom, então vou só descer aqui. Nós temos Inkey Pretendo WPS, né? Vou só baixar, olha só. Está bem aqui. E aí o seguinte. Eu vou abrir então nesse momento o meu SD Card. Está bem aqui, olha só. E vou entrar nas pastas Wii U, agora Environments, Aroma, Plugins. E bem aqui nós temos o Inkey traço Pretendo. Eu vou apagar essa versão antiga e vou passar aqui a versão mais nova, né? Aqui então eu vou tirar esse 1 entre parênteses que apareceu, porque eu já tinha um baixado. Exatamente pra ficar com o nome correto, beleza? Então aqui nesse momento o meu Inkey já está atualizado. E pronto pra fazermos exatamente isso que vamos fazer neste vídeo, beleza? Pessoal, então é isso. Bem simples. Nesse momento então vamos voltar para Wii U pra mudarmos ali a região da conta. Beleza pessoal, estamos aqui de volta no Wii U Menu. E aí o seguinte, olha só. Eu vou vir aqui na minha conta, né? Temos aqui então mudar configurações. Aqui pede minha senha. Não sei nem se eu lembro minha senha pra falar a verdade. Beleza, deu certo. E aí pessoal, aqui o seguinte, olha só. Eu consigo mudar a minha data de nascimento. Consigo mudar aqui o meu país. E aí tudo que você for mudar vai falar, né? Que pode causar problemas inesperados e tudo mais. Região aqui agora, bom, parece que tem que carregar o país primeiro, né? Mudei para o Brasil. Vou clicar aqui em Submit, porque ele deve atualizar. Olha só. Então agora ele mudou. Região não especificado, né? Então bora colocar aqui. Minas Gerais. Beleza. Time Zone seria fuso horário. Então pronto. E agora mudei data de nascimento. País. Região. E também fuso horário. Beleza? Clico aqui em Submit agora. E olha só, tá tudo atualizado. Só clico em Close pra fechar. Pessoal, e pronto. Nesse momento então, olha só. Eu vou vir aqui. Vou abrir o Mario Kart 8. Vamos testar ali uma partida online, né? Só pra gente ver se ele realmente mudou a bandeirinha lá do país. Beleza, pessoal. Então vamos lá. Uma partida no World Wide. Partida versus corrida, né? Na verdade. Até agora somos só dois online. E olha só. Nós temos aqui o país. Brasil, Minas Gerais. Então é isso. Região modificada na Pretendo. Top demais. Agora então é só vir aqui. E continuar curtindo o online dos jogos. Mostrando a bandeirinha do Brasil. Beleza, pessoal. É isso aí então. País modificado na Pretendo. Tudo funcionando perfeitamente, beleza? Então vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Se inscreve aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!